Marilda, minha irmã! Esse jantar vai sair hoje ou não vai, filho? Engraçadinho. Ajudar na casa você não quer, né? Só terminando aqui o macarrão e a gente já pode almoçar. Sabe, se os meninos vêm pro almoço... E por um acaso seus sobrinhos vão recusar a comida da tia predileta deles? Ah, faça-me um favor, Marilda. Será? O Héctor deve estar vindo por aí. Ele só foi ao centro de primeiro trabalho da faculdade. Agora, o Vinícius, tá tão estranho. Uma vez onde vai, tem andado tão calado. Ai, só não pode ser droga de Deus, me livre. Minha irmã se reviraria no tom. Hum, eu notei diferença nele, não. É, meu cunhado. Sua vida é muito corrida no trabalho. Você quase moveu os meninos. Eu acho até bom se aproximar mais. Já basta a minha irmã que partiu tão cedo. É, Marilda. Você sabe que... Eu tenho você como uma verdadeira irmã. Saudade. Enfim, eu vou conversar com eles. Fala, Mara, senhor. Fala, Mané. Onde você tá? Tô aqui no mercadinho, próximo da papelaria. Tava na casa de um amigo que tinha que comprar um papelão. Já tô aí, tá? Beleza, beleza. Vou te esperar aqui na porta, então. Que aí a gente vai pra casa juntos. É, o senhor, seu pai e a senhora, sua tia, devem estar enlouquecendo com fome. E você sabe como o papai fica com fome, né? Beleza, beleza. Cheguei, vambora. Vambora que eu não quero ninguém buzinando na minha cabeça. Vambora, vambora. Vem, vem. Ei. Tá esquecendo nada, não? O quê? Esse velapinho aqui, ó. Hector, me devolve. De Bruno para Vinícius. Hector. Devolve. Hector. Hector. Vinícius, viadinho. Caraca. Ei, que palhaçada é essa aí? Um dos dois mocinhos pode me explicar, por favor? Pois é, desembucha aí. Nosso estômago tá gritando. Vocês demoraram demais. Meu irmão é que recebeu uma cartinha de amor. Ah, é? E de quem? Quem é, Felizarda? Olha só. Desembucha, meu filho. Para quê? Se trabalha um todo. Fala logo. Então, é que não é uma mulher. É um homem. Atende pelo nome de Bruno. Eu te falei que ele tava estranho. Pelo menos não é drogas, né? Ai, que excepcionante. Depois você vai lá conversar com ele, tá? E você, Hector? Não tinha um momento melhor pra falar, não? Ai, se não é que não tem um momento certo pra essas coisas, né? Ai, eu vou esquentar a comida porque já faz frio. Olha só. Ele é seu irmão. Independente de qualquer coisa, tá? Será que nós, eu, a sua falecida mãe, não demos aí bons modos pra você, não? O que que ela pensaria, ouvindo você falando dessa forma com o teu irmão? Não mete minha mãe nessa história, não. A verdade é que ela ficaria com vergonha do Vinícius. E o senhor? O senhor era pra tá com raiva dele, não de mim. Não fui eu que virei um gaysão? Olha só. Laga essa sua boca com sabão pra você falar do seu irmão. Você tem que respeitar o seu irmão, independente de qualquer coisa. E outra coisa, pra você falar da sua mãe, tem que ter propriedade. A sua mãe amaria ele da mesma forma. E, por falar, eu não sei, de repente eu até, eu entenda. E vou fazer tudo o porquê e vou tentar entender de fato. De repente eu vou até convidar esse rapaz, o tal de... Qual o nome dele? É Bruno, pai. O nome do namoradinho do Vinícius é Bruno. Então. Bruno. Que seja Bruno. De repente eu até convido ele pra conhecer. Agora. Respeite. Respeite. Ele é teu, irmão? Nem todo mundo tem que ser como você. Depois você vai lá falar com ele. Mas pai... Mas pai, nada. Entra pra almoçar que pela hora, tudo que já aconteceu, já deve ser janta. Não, pai. Me deixe sozinho, eu vou ficar bem. Eu já sabia que vocês iam ficar contra mim mesmo. Como assim, filho? Tem ninguém contra você. Tá tudo certo, tá tudo bem. Abre essa porta. Até aqui, enfim, né? Eternidade. Mas... Só pra te lembrar que o papai tá com muita, mas muita fome. Mas... Porém... Vamos... O assunto delicado. Mas só pra te lembrar que nós já chegamos na hora da janta. Faz só o seu mesmo pra não me fazer rir. Achei que eu ia me deserdar. Ai, ai. Logo eu que conheço o pai doido que eu tenho. É, filho. Como assim me deserdar? Se você soubesse o quanto você é especial na minha vida, meu filho. Você jamais, jamais esconderia isso pro seu pai. A sua tia chegou a comentar comigo aí a respeito aí de alguma coisa estranha em relação a você. E eu, sinceramente, não percebi. E eu quero te pedir perdão por isso. Mas... Fala pro seu pai. Como aconteceu. Como... É... Quando surgiu. Abre o seu coração pra mim, pai. Então, pai. Começou tem pouco tempo. A gente estava no mercado. Na fila pra comprar o Nescau. E... A gente se esbarrou. Ele pegou meu telefone. E aí, no outro dia, eu liguei. Na verdade, nem liguei, né? Eu mandei mensagem. Porque... Ligar tem que ter muita intimidade. E a gente não parou mais de se falar. Então, meu filho... É... A única coisa, assim, que a gente espera. É que seja um bom rapaz. Você é de uma família, graças a Deus, que te deu todo um suporte. E eu acredito muito que a sua mãe, se ela estivesse aqui, ela estaria dando também total apoio a você. É... Minha mãe era incrível mesmo. Ela supera a Camarim e o Héctor nessa hora. Mas, como sempre, ele vai me atormentar de qualquer jeito. Não. Não, jamais. É porque, na verdade, todos nós fomos pegos assim de surpresa. Mas, daqui a pouco, todos nós vamos nos acostumar. Fica tranquilo. Titia, meu Deus, deve estar preocupada com tudo isso. É. E, por sinal, ela até estava achando que você estava envolvido com drogas. Não, isso não. Então, vamos embora, meu filho. Vamos jogar. Vem aqui. Vamos lá, já está vossa saindo, tá? Ei! Vamos parar com essa bobeira? Vamos conversar com pessoas civilizadas, que é isso que nós somos? Vem. Calma, tira. Quer dizer que agora você vai ser de menino. Ué? Estava fazendo uma maneira como eu sempre faço. Do nada ele vira gay e ele não pode ter uma pirinha. Cuidado com as brincadeiras. Deixa, pai. Por isso que ele nunca vai arrumar namorada de tão insuportável que ele é. Eu não arrumo uma namorada porque eu não quero mesmo. Mas, eu garanto pra você que eu vou arrumar uma que te pille tanto quanto eu. Eu sou ruim. Me aguarda. Não para com essa palhaçada. Vamos comer e outra coisa. Peça desculpas aí pra ele. Vai. Deixa, pai. Ele não vai mudar mesmo pra pedir uma desculpa. Levanta, vai. Aqui, ó. Independente da sua escolha sexual, você continua sendo meu irmão. Isso não vai mudar. O meu amor por você também não vai mudar. Levanta aí, vai. Vou te dar um abraço. De conversa que eu tô mais aliviado. Achei que ele ia pra você lidar. Ainda dá tempo? Confesso que eu não sabia qual seria a reação de vocês. Por isso foi da forma que foi. Nós somos uma família de amor. Fomos criados assim. E isso vai de geração pra geração. Pois é, meninos. Olha só. Viva o amor. Viva a compreensão. E acima de qualquer coisa, o respeito. Viva o respeito. Então, quando é que a gente vai ter que ensinar a paz? Calma, calma. Eles estão nos conhecendo. Vamos com calma. Quem sabe um dia. Ó, já desabrei tudo. Sua flor que se cheira. Não, não é mesmo. Esses meus filhos. Oi, mozim. Olá, sumido. Não me ligou? Não mandou notícias depois que saiu daqui de casa? Aconteceu alguma coisa? Então, aconteceu sim. Na verdade, acho que você até vai gostar da notícia, né? O quê? Fala logo. Sabe que eu sou cheio de ansiedade? Então, meus pais já sabem da gente. Como assim? É isso mesmo que você ouviu. E como foi? Você vai terminar comigo? Não, né? Digamos que foi surpreendente. Além de me dar suporte, amor e carinho, eles falaram que quer conhecer você. Eu? Não, bobo. Meu namorado novo. Claro que é você, né? Ah, que bom. Vamos marcar isso logo. Tô doido pra ficar de conchinha com você novamente. É, mas você sabe que eu tinha receio, porque tanta coisa que acontece por aí, e eu já esperava o pior. Mas graças a Deus deu tudo certo. Que bom. Vamos marcar isso logo. Não falei pra você que já tava na hora de contar pra eles, né? Por que você me falou, dessa família não teria sido diferente. Hum, hum. Aqui, ó, é sem muito barulho. Porque imagina pegarem a gente aqui. Não vai pegar nada. Pode ficar tranquilo. Amorzinho, eu tô indo dormir porque amanhã é dia. Amanhã a gente se fala mais, tá bom? Então tá bom. Dormem bem. Beijo. Sonha comigo, tá? Já vai, só um minuto. O que você tá fazendo aqui? Achou que ia se livrar de mim assim tão fácil? Bem que queria, né? Mas nem transar comigo direito você transava. Fazia tudo meia boca. E depois é que eu fui entender o motivo. Pera só, só pra ficar aqui falando dessas bobeiras, melhor dar a minha volta e ir embora. É, pelo visto, tudo continua igualzinho como eu deixei. Não dou nada. Não dá logo, garoto. Vai, fala. O que você veio fazer aqui dois meses depois que a gente terminou? Eu vim aqui, Bruno, pra te dar a boa notícia que você vai ser pai. Pai? Pai? Alô. Oi, tio. Tá tudo bem por aí? Dalila? Não dou nada a minha voz, né, tio? Amarilda! Vem cá falar com sua sobrinha predileta, minha filha. Vem cá. Tio, não precisa correr. Estou a caminho daí, tá? Ó, fala com a tia pra preparar aquele ranco gostoso, hein? Ué, mas você não tava na mata lá vendo negócio de bicho, menino? Sim, só que eu consegui férias fora de época. Aí tô indo pra aí. Passei na mamãe e tô indo, tá? Ah, então tá bom. Eu quero que você saiba que essa casa aqui também é sua, tá? Os meninos vão adorar a tua presença aqui. Ah, eu também. Tava precisando renovar as energias. E não tem nada melhor do que estar com vocês. Ih, tá descarregando. Até mais. Beijo, beijo. Bom dia, gente. Tô com tão sono. Eu tô com uma fome. Eu também. Vocês são demais? Já levantei. Já fiz um monte de coisa. Até exercício já fiz. Olha só. A prima de vocês tá pra chegar a qualquer momento aqui em casa, hein? A Danila? É. Mas ela não estava na mata? É, mas agora tá tirando férias. Então eu não vou ao mercado pra comprar a comida preferida dela. Volto já. Tá bom. E eu tenho tanta coisa pra falar com ela. Ela vai ficar de queixa e caindo. A gente vai se divertir muito como nos velhos tempos. Então, o que você pretende fazer agora? Não é, não vai atender, não? É o seu namorado? Quer que eu fale com ele? Cala essa boca! Eu não sei o que fazer. Não sei. Desculpa, vai. É que isso não é brincadeira. Envolve muita coisa. Tem muita coisa em jogo. Tem eu e você que não existe mais. E o Vini? O que o Vini vai pensar? Eu nunca falei de você pra ele. Logo agora que tu tava ficando tão bom. Nossa! Mas eu sou mesmo insignificante, né? Pra você pra você nem pensar em falar de mim. Foram dois anos, Bruno. Dois anos! Passado é passado. Ficar entre nós. A gente quase não ficava junto. Você vivia em salão de beleza, passeando com as suas amigas ou sabe lá mais o quê. Mas pouco me interessa também. Enquanto eu, eu me matava de trabalhar. Nosso relacionamento era uma mentira. Nós dois sabemos disso. Você nem ligava quando eu ficava o dia todo fora. Eu já tinha percebido isso. Mas eu me recusava a acreditar. Eu ficava me forçando a imaginar que alguma hora as coisas iam se ajeitar, mas nunca nada mudou mesmo. lembra aquela festa que é a única que a gente foi junto? Lá da minha amiga Lorena? Lembro. Mas o que tem? Lá eu vi você trocando olhares. O amigo gay dela, o Fabrício. Eu fingi que não vi, né? Mas tem certas coisas que ficam bem na cara. Olha só, vamos fazer o seguinte. Se me der um tempo para digerir isso tudo, eu te ligo para a gente ter uma conversa civilizada sobre o assunto. O que você veio falar aqui. E respeito ao passado, passado é passado. Eu tenho meu presente. Eu preciso proteger o meu futuro. Você tem duas semanas, ouviu? Se você não me procurar, eu vou fazer um escândalo. Passar bem. Fala, Mané. Por que você está tão calado? Nada demais. Você pode enganar todo mundo. Agora, mim? Fala aí. Na verdade, eu já liguei duas vezes para o Bruno e ele não me retornou e nem atende a ligação. Ué, ele pode estar ocupado, normal. É, mas estranho. Eu acho que ele já teria retornado a ligação, com certeza. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você for tão chato como namorado, como é como irmão, ele vai te deixar, hein? Eu? Eu não deixo de ser seu irmão porque não tem jeito mesmo. Cheguei! E aí, coitinha? Quanto tempo! Caramba! Que saudade! Caramba! Crescemos, né, primo? Olha, vida de adulto não é fácil, mas estou aqui, né? Mas e aí, cadê todo mundo? Tio Roberto, Tia Marilda? Então, meu pai está trabalhando, né? Graças a Deus, muito trabalho. Nem hora para chegar em casa não tem. A Tia Marilda está no mercado. Já viu? E o Vinícius acabou de entrar, ele foi falar com o namorado. Jura? Jura que o Vinícius está namorando? E ele se assumiu? Gente, eu não acredito! Essas férias vão ser melhor do que eu imaginei. Mas como assim? Você já sabia? Ah, eu já sabia, né? O Vinícius paquerava os meninos comigo desde novinho. Comigo ele sempre pôde contar. Contar. Quer dizer que vocês dois aí tinham um segredinho só entre vocês e eu fiquei de fora. Ó, parabéns, muito bem. Ah, não é nada disso, primo. É que você sabe, né? Esse assunto para falar para a família é meio complicado. Mas... Me conta tudo. Como isso aconteceu? Como que ele te contou? Como vocês reagiram? Então, foi assim, meio no susto, né? De repente. No primeiro momento foi estranho para todo mundo. Mas depois, né? Qual o lema da nossa família? O amor vence tudo. Alô? Oi? Como você tá? Eu que te pergunto. Te liguei, você não respondeu, não atendeu. O que que tá acontecendo? Você sabe o quanto é importante para mim, não sabe? Não sei. O que está acontecendo? Fala logo. Você gosta de mim? Me responde, por favor. Gostar é pouco. O que eu sinto por você é além de gostar. O que está acontecendo? Eu te conversar. Mas... Essa conversa não pode ser por telefone. Tá. Me fala aonde, a hora e o local. Posso ir para te pegar daqui a pouquinho? Pode ser? Então tá bom. Mas então, e aí, me diz como é que estão mais coisas no mundo humano? Ai, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Primo! Oi, tem que ver sobre algumas coisas e depois falo com você. Beijo, tchei, abraço e beijo daqui a pouco. Beijo, tchau! Ué? Aposto que vai atrás de namorado. Oi, cheguei, você pode me dizer o que está acontecendo? Vamos lá. Uma parte da minha vida que eu não contei pra você. Na real, eu não queria nem contar, mas... Mas o que? Fala. Antes de te conhecer, eu vivi um relacionamento. Um relacionamento vazio, sem sentido algum. Ah, o Fabrício de novo te mandando alguma mensagem? Não, eu não falo com ele há tempos. Mas antes de te conhecer o Fabrício, namorei uma mulher por dois anos. Eu te conheci um mês depois do término desse relacionamento. Na verdade, esse relacionamento já tinha acabado faz tempo. Mas definitivo, tinha um mês. Tá ok, mas por que você tá falando isso agora? Tá um clima tão estranho, eu não tô entendendo. Ela tá grávida. Espera. Você não vai falar nada? Eu não tenho mais nada pra dizer. Desculpa. Vini! Vai ficar tudo bem. A gente ainda vai se falar, né? Eu não tenho mais nada pra dizer. 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 Eu não tenho mais nada pra dizer.